Estou aqui com o Antunes, que é do Paço, o Crucial, que é do Famalicão, mas a gente aqui não é clubes, tanto da 1ª Liga ou da 1ª Liga, são 34 clubes, mas representamos o futebol profissional em Portugal. A rivalidade é mesmo só dentro do campo, fora dele são todos amigos. Esse é quem? Este é o Fone Estão, olha aí. Eu fiquei muito feliz por vir aqui, por ver o carinho e a força deles. Aproveite os seus filhos o máximo que puder. Somos heróis na vida deles, e hoje eu pude ver aqui o quão os pais são importantes na vida dos filhos. E hoje vou sair daqui diferente, vou falar coisas diferentes para o meu filho, porque foi uma experiência incrível para mim. É muito especial estar aqui junto a estas crianças que têm sofrido diariamente com esta doença. A gente tem ideia daquilo que pode ser o dia-a-dia dos pais, mas hoje presencialmente aqui percebe-se o sofrimento que eles têm no dia-a-dia. Mas sei que eles também têm que transmitir uma força enorme aos próprios filhos, muitos deles estão tão novos que nem sabem aquilo que estão a passar. O sofrimento dos pais se calhar é maior do que os dos próprios filhos. O mais especial é ver a mensagem que eles nos transmitem, que é a superação, a resiliência, por estarem a passar problemas de saúde difíceis e estarem com uma alegria, sempre com um sorriso. Esta corrente positiva também ajuda a que as crianças ganhem ânimo para enfrentar as químios, esses tratamentos mais agressivos. Eu desejo tudo de bom para eles, que corra tudo bem e foi um dia muito especial. A mensagem é mesmo essa, é uma mensagem de força, que nunca desistam. No final, vai ter que correr bem. A mensagem é mesmo que você tenha sido um dia-a-dia.